O Tio Zú de short O Tio Bola está aí O Tio Bola não está jogando não, cara Ou está jogando, ele é goleiro Ah, ele deve estar aí mesmo Ah, ele está lá Aquele pessoal que está sentado está junto com ele, eu acho Aquele pessoal que está sentado está sentado E aí, doutor, você é goleiro, né? Oi, tudo bom? Tudo bem? O Tio Zú de tembalar os dias, cara Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Oi? Deixa eu fio os maus e as pernas de pau aí Bora aí, Tio lá Olha o goleiro Oi, goleiro, presta atenção aí, goleiro Esse goleiro ia te falar, viu? O Tio Zú de tembalar os dias, cara 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 O Tio Zú... O que é isso? Oi, 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 dá um beijo aqui no tio, dá um beijo aqui, yahoo Tudo bom? Tudo bem? Tá enxergando os olhos do tio? Ah, agora sim! Agora sim tá enxergando! Tudo bom? Mas cadê o goleiro que tava ali agora? Hã? Cadê? Que pa? Cansado